Beleza pessoal, vamos continuar mais uma aula, só mandando um abraço aqui para o meu aluno Juliano Ferreira, certo? Lá de Adamantina, ele que assistiu minhas de aulas, gostou da palestra, botou um depoimento aqui, pela excelente palestra aqui na nossa cidade, ficou grato pela oportunidade. Então, valeu, um abraço aí ao Juliano Ferreira, lá de Adamantina, São Paulo, tá ok? Então, vamos de imediato aqui, dar continuidade aqui, para nós meio que finalizarmos a questão aqui, então, de mostrar o funcionamento aqui do curso para vocês, tá ok? Então, temos aqui a nossa senha, o que mais que nós temos aqui? Depois que eu selecionei a empresa, vocês viram que ele mostrou os usuários aqui, certo? Agora a gente vai entrar aqui dentro, certo? Vamos vir aqui e vamos vir dar um F11, eventos, on click de lista de usuários. Então, o que que ele faz? Ele tem aqui um label em que ele mostra o usuário selecionado, tá certo? Label 6, para tu achar esses labels aqui, tu pode vir aqui, certo? Procurar pelo label 6, por exemplo, tá certo? Veja que ele está aqui, está escondidinho aqui, certo? Eu devo ter tirado isso aqui por algum motivo, só ver aqui, certo? Mas aqui ele mostrava qual o usuário que foi selecionado, tá ok? Não tem problema, vamos botar aqui, vamos ver se assim ele vai, daqui matriz, Neri, ó, tá vendo Neri, filial, tá vendo aqui? Ó lá, Neri, Liz. Então, às vezes ele pode não estar vendo na tela, mas você vai ter que procurar, selecionar até você achar esse componente, né? Mas, enfim, veja que está aqui ele, está aqui o label 6, certo? Veja que um clique dele é exatamente esse cara aqui, tem que sempre exatamente se situar onde é que eu estou. Ó, eu sou aqui, então é isso daqui. Então, o FM principal, o nome do usuário, vai receber o usuário, veja que aqui lá no FM principal também tem aqui nome do usuário, certo? Estará recebendo ele. Deixa eu fechar esses outros que a gente não está utilizando, senão fica muita coisa aqui na tela e a gente acaba, o movimento também não precisa agora. O módulo de dados, é, esses aqui por enquanto. Tem informática 1 também não estou precisando. É mais esses aqui mesmo. O módulo de dados também não estou precisando, então deixa eu fechar ele. Ok, então, o nível de acesso, vai pegar o nível de acesso e joga para cá. Então, pessoal, na verdade, na verdade, a única coisa que ele faz é isso. A partir do momento que eu seleciono aqui, ele joga para cá, certo? Não faz absolutamente mais nada, certo? Porque aqui eu só estou selecionando qual usuário para eu poder digitar a senha. Agora que vem uma parte importante, que é o quê? Que é quando eu digito a senha, ou seja, a parte de validação. Vamos usar o F11. Então, aqui nós temos o OnKeyPress, nós temos o OnClick dele, tá certo? Aqui, ó. Aqui nós temos o OnClick dele. Se for vazio, ele, ele, o que que, isso o que quer dizer, pessoal? Que se eu não selecionei nem usuário, eu tenho que selecionar um usuário para poder acessar o sistema. Então, isso aqui é para evitar, por exemplo, ó, que nem aqui, eu vou clicar aqui. Opa, você tem que selecionar um usuário para poder acessar o sistema. Só isso, certo? Então, essa primeira coisa aqui é exatamente apenas para verificar se a lista do usuário está vazia. Então, se eu selecionar a matriz Neri, clico aqui, opa, aí não está vazio, certo? Então, é só nesse sentido. Então, se a lista do usuário estiver vazia, ele vai dar a mensagem, certo? E vai posicionar o foco exatamente neste lista do usuário. Agora, não selecionei nada, cliquei aqui, pá, e ele, veja que ele botou o foco aqui dentro. Como eu não tenho nada, eu vou pegar aqui o matriz, certo? Aí, agora, se eu clicar aqui, ele está, porque o usuário selecionado é o Neri. Ele sempre pega o primeiro aqui da minha lista, tá certo? Beleza. Veja que tudo isso aqui já está pronto, né? Eu só estou explicando para vocês para facilitar a nossa vida. F11. Beleza, isso tudo é no OnClick, quando eu entro, certo? Agora, veja que nós temos aqui mais métodos, tá certo? Nós temos aqui OnKPress, tá certo? Então, aqui, agora a gente tem aqui o método OnKPress. Aqui, então, se for Enter, se eu pressionar a tecla Enter, ele já vem aqui para o BitBTN e se posiciona no... Bota o set foco nele. Ou seja, ele vai se posicionar nesse cara aqui, que é exatamente o meu BitBTN. Para que isso? Vim aqui, de ter filial, lease, botar aqui a senha, vou dar um Enter, certo? Ele já se posicionou. Ele vai automaticamente acionar o evento OnClick dele. É só isso. Automaticamente ele acionou a mesma coisa que você estar acionando o evento OnClick. Veja que é uma coisa bem interessante aqui. Ele pega esse aqui, mesmo que darmos o evento OnClick. Veja que se eu não tiver esse cara aqui, se eu não tiver isso daqui, eu já... Aí já é uma coisinha simples, mas olha só o que vai acontecer. Vem aqui, tem Neri, tá? Neri aqui, vou dar Enter, certo? Ah, nesse caso aqui, ele está acionando aqui, tranquilo, também. Ok? Bom, aqui ele está funcionando da mesma forma. Depois eu tenho que dar uma olhadinha se você fez alguma coisa mais diferente, tá certo? Bom, está funcionando isso aqui da mesma forma. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Agora o principal está aqui, pessoal. Esse cara aqui é o que importa aqui para nós, tá certo? E aqui que está realmente a parte importante, que é a parte do acesso ao sistema. Então, que é a parte da validação. Tá ok? Então, o que nós temos aqui? Então, eu tenho que se ele for igual no LG GU, tá certo? Significa que ele vai entrar. Então, eu criei, pessoal, na verdade, uma senha, uma senha tipo fantasma, né? Se eu entrar numa empresa e eu não estou calastrado, não lembro a senha, eu digito no LG GU, certo? E ele vai acessar também o sistema. E na verdade, eu nem lembrava mais disso aqui. Não lembrava mesmo que eu tinha feito isso daqui. Tanto é que quando eu instalei nesse computador aqui, fui fazer um teste, putz, eu tive que ir lá no banco de dados para ver qual que era a senha que eu não lembrava mais. Então, inclusive, eu não preciso ter nenhum selecionado. Aliás, eu tenho que ter o usuário, claro. Mas eu simplesmente preciso botar no LG GU. Ou então, ele vai verificar o seguinte. Esse cara aqui for igual com a tabela do usuário de senha e o edit 2 for diferente de vazio. Então, se for tudo isso daqui, ele vai dizer que você está autorizado. Se não, eu tenho que ele incrementa uma variável chamada número de vezes. Então, foi criada uma variável aqui em cima, inteira, integer, número de vezes, que ele incrementa, certo? E se ele for igual a 2, ele vai dizer que tchau, você não está autorizado a usar o sistema. Se não, ele vai dizer que dados inválidos, sua última tentativa. E vai, ao final das contas, abortar tudo isso aqui, pessoal. Eu já criei outras situações. Temos aqui, quando eu acesso aqui essa variável, número de vezes, ela recebe zero. Por isso que sempre que eu tentar aqui a primeira vez, Neri, errei aqui, errou dados inválidos, última tentativa. Vou tentar aqui de novo, errei, tchau, você não está autorizado. Então, aqui ele zerou, tá certo? Então, é uma coisa simples, mas, inclusive, pessoal, eu já ensinei isso daqui no meu curso de Delphi avançado. Tudo isso aqui já foi ensinado. Então, por isso que agora, não estou perdendo tempo, só estou passando aqui para explicar o seu funcionamento, tá ok? Com isso, então, pessoal, nós temos já toda essa parte aqui de validação do sistema funcionando, tá ok? Então, a partir de agora, já terminamos a parte de validação. Agora é só nós darmos continuidade aqui no nosso curso, tá ok? Aqui é Liz, né? Liz, vamos começar aqui. Beleza, agora, beleza, show de bola, só daremos continuidade aqui nos demais. Então, fica encerrado aqui essa parte aqui de validação de usuários, tá certo? Um abraço, até mais e tchau.